E eu também! E eu também! Valeu! Sabe o que você fez pro Manzol? Quebrou na força natural do jogo! Você bateu na bola quando tava pescada! Valeu! 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 Pescada já, Thiago? Caralho, aí mancada, hein? Não, eu fui tentar pegar só... Não, não foi não! Eu tinha pescado e você deu o tapa. Não, eu fui tentar pegar! Não, Thiago, você deu o tapa com a mão quando tava pescando! Eu nem vi, eu fui tentar pegar! Olha o anzol como ficou, Thiago! Olha o anzol como ficou! Ah, então beleza! Mano, eu pesquei! Ele pegou, deu o tapa na bola! Virou isso, Anzol! Vamos ver o que eles vão falar! Se eles falarem que não valeu... Acabou a brincadeira! Não tem mais vara! Acabou a brincadeira! Olha o anzol que ele fez!